Vida Minha Não acordes amanhã do nosso amor Cada noite de amor que nós perdemos É um dia a menos que vivemos E tu partes por capricho e nada mais Alma rebelde, rebelde, rebelde Não sejas assim Alma rebelde, rebelde, rebelde Eu sofro por ti Só contigo eu sei falar Só a ti eu sei amar Tenho os braços tão cansados de esperar Alma rebelde, rebelde, rebelde Não sejas cruel Alma rebelde, rebelde, rebelde Escuta o que eu te digo Eu não te posso prender Mas se quiseres aprender Fica apenas esta noite aqui comigo Vida Minha Espera um pouco Hoje é o nosso aniversário Não esquece Vida Minha Sobre a ti Trouxe as rosas mais bonitas que eu já vi É o amor que eu te quero dar Tão sincero Tão sincero não terás a mais Porque partes por capricho e nada mais Alma rebelde, rebelde, rebelde Não sejas assim Alma rebelde, rebelde, rebelde Eu sofro por ti Só contigo eu sei falar Só a ti eu sei amar Nem os braços tão cansados de esperar Alma rebelde, rebelde, rebelde Não sejas cruel Alma rebelde, rebelde, rebelde Escuta o que eu te digo Eu não te posso prender Mas se quiseres aprender Fica apenas esta noite aqui comigo Alma rebelde, rebelde, rebelde Não sejas assim Alma rebelde, rebelde, rebelde Eu sofro por ti Só contigo eu sei falar Só a ti eu sei amar Nem os braços tão cansados de esperar Alma rebelde, rebelde, rebelde Não sejas cruel Alma rebelde, rebelde, rebelde Escuta o que eu te digo